Música Foi preso na manhã da última sexta-feira Francisco Gabriel dos Santos Conceição de 20 anos de idade Principal suspeito da morte de Francisco da Silva conhecido como Chiquita Crime ocorrido no dia 4 de junho deste ano Na rua projetada sem número no bairro Luna, na cidade de Vitorino Freire Música A polícia civil do Maranhão, através do ADHC de Vitorino Deu cumprimento na manhã desta sexta-feira ao mandato de prisão preventiva Contra um homem suspeito de ter matado sua ex-companheira A transexual popularmente conhecida como Chiquita O crime ocorreu no dia 4 de junho do corrente ano Onde a vítima foi encontrada sem vida, totalmente despida, em sua residência Com uma arma branca, uma faca, cravada na região do seu peito, lá do esquerdo do peito Logo após o conhecimento do assassinato, a polícia civil já iniciou as diligências Conseguimos colher depoimento de cerca de 19 testemunhas E então conseguimos indícios necessários, suficientes de autoria e materialidade Apontando como esse indivíduo que foi preso ontem, como o autor do crime O suspeito e a vítima não tinham um relacionamento amoroso já há um certo tempo Onde a vítima sustentava financeiramente o suspeito Só que após o período do carnaval, esse indivíduo arrumou uma namorada, uma mulher E não queria mais o relacionamento com Chiquita Só que Chiquita não aceitava o fim do relacionamento E sempre insistia com ele para retornar o namoro E chegou a ir até duas vezes na casa do atual sogro do suspeito E lá fez meio que uma confusão generalizada No intuito de que Gabriel retornasse o relacionamento amoroso E isso é uma das principais motivações que levaram ele a aceitar a vida do seu ex-companheiro De forma brutal Representamos pela prisão Foi definida pela primeira vara de Vitorino Freire Assinada pelo doutor Crisanto, que é o juiz de Paulo Ramos Que está respondendo aqui pela primeira vara E hoje teremos a felicidade de dar o cumprimento a esse mandato Dando uma resposta a esse crime bárbaro Que chocou toda a cidade de Vitorino Freire Música 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 Legenda Adriana Zanotto